Um jovem morador do Jardim Pantanal, que costuma ser inundado na zona leste de São Paulo, quer transformar o bairro onde cresceu. Formado há dois anos em engenharia civil, ele fundou uma pequena empresa que dá lucro e ajuda as pessoas. Pois é, ele está à frente do que define como um negócio social, que reforma com preços acessíveis, casas em condições insalubres na região. Por isso, o Matheus Cardoso é um personagem que é cara de São Paulo. Matheus só tem 22 anos, mas já sabe bem o que quer. Foi no bairro Jardim Pantanal, periferia de São Paulo, que ele cresceu. O bairro foi construído sobre uma área de várzea do rio Tietê e sofre muitos problemas de alagamentos no período das chuvas. A gente chegou a perder uma casa devido a essas enchentes. Na escola, o forte dele sempre foram as ciências exatas. Por isso, resolveu estudar engenharia civil e acabou passando no vestibular de uma faculdade de prestígio, no centro da cidade. Na faculdade, eu tive acesso a este tema, empreendedorismo social, empreendedorismo com propósito. E aí eu me encontrei. E aí foi a virada de chave para eu tanto entender que eu podia transformar esse ambiente, todos esses ambientes, como podia ser uma opção de carreira para mim também. Foi aí que surgiu a ideia de fundar a empresa Moradigna, um negócio social criado para reformar casas em condições insalubres dos moradores do bairro, a um preço acessível. O negócio social não é nem uma empresa do segundo setor, uma empresa tradicional que visa o lucro, mas também não é uma ONG do terceiro setor que visa a causa social. É o setor 2,5, que junta o que tem de negócio do segundo setor com o que tem de propósito das ONGs. Dona Leonardo mora aqui no bairro há 16 anos e já sofreu com duas enchentes. Ela já reformou o banheiro da casa e agora pensa em ajeitar a fachada com a ajuda da empresa do Matheus. Eu tinha vontade de arrumar aqui à frente também e depois, com mais tempo, quando eu arrumar o serviço, trocar o piso de novo e arrumar. São em média de 15 a 20 obras por mês e nove funcionários trabalhando diariamente. O sonho cresceu e agora a empresa tem sede própria para atender os clientes. É uma reforma rápida que resolve o problema da incelubridade em 4, 5 dias. Então é uma reforma que está incluso material, mão de obra, gestão, um ano de garantia e a gente ainda parcela o valor em 12 vezes sem juros. As equipes de mão de obra geralmente são pessoas do próprio bairro e são pagas por trabalho realizado. O Paulo está desde o começo de tudo trabalhando com o Matheus. A gente vê alegria nas pessoas, nos sorrisos, no rosto, então já isso te anima a acordar cedo e ir para cima e ir para trabalhar para o pessoal. A empresa vai de vento em polpa. Ainda vai fazer três anos e já atende também outros bairros da Zona Leste. O nosso grande sonho é que tenha pelo menos um moradinho em cada comunidade do Brasil que precisa. E a gente sabe que muitas precisam, né? É um problema de 40 milhões de brasileiros as casas insalubres. Música 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 Legenda Adriana Zanotto